A gente traz agora a nossa coluna de Política Econômica com o Carlos Augusto Ferreira, ele está com a gente mais uma vez e para encerrar a semana dessa vez. Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores do Ponto Com News. É um prazer estar aqui na sexta-feira, até que enfim, né? Pois é. Todo mundo se preparando para descansar e a gente vai trazer notícias, infelizmente, não tão boas. Bom, quando a gente fala de notícias não tão boas, isso porque talvez uma das notícias mais importantes do setor econômico é que nesta semana o Governo Central, apresentando alguns números, nós tivemos aqui que tem um déficit primário recorde para junho de 8 bilhões e 800 milhões de reais. O que isso significa na prática, Carlos? Bom, primeiro vamos entender o que é déficit primário, né? Eu acho que é sempre bom... O economês, ele é derramado no mercado de uma forma muito sem transparência do que trata. O déficit primário de que trata esses 8,8 bilhões é a soma de três elementos importantes. É o Tesouro Nacional, é a Previdência e o Banco Central do Brasil. Então, esse déficit significa que o que esses três, essas três entidades arrecadaram foi insuficiente para seus compromissos, né? E foi insuficiente na ordem de 8,8 bilhões, o que não acontecia desde 97, né? Mas quando a gente está com problema, às vezes a gente fica tentando se agarrar a alguns elementos positivos. Descontar da inflação, junho do ano passado, foi 8,9 bilhões. Não alivia nada, porque é assim, né? Um é ruim e outro é péssimo. Então, são números complexos, né? E tem um dos elementos aí que é o responsável por esse resultado tão negativo. E qual seria esse principal elemento responsável por esse resultado negativo? No semestre medido, foi a Previdência. A Previdência somou um déficit de 60 bilhões, enquanto nós tivemos um superávit do Tesouro de 28 e um déficit no Banco Central de 400 milhões. Então, a Previdência, que é um elemento de alta complexidade de ajuste nos seus mecanismos, continua sendo o vilão desse déficit primário. Mas, Carlos, dentro da Previdência nós temos vários números. A gente consegue ter ideia do que tem mais motivado o déficit previdenciário? Ou seja, onde está o principal buraco da Previdência? Em que setor? Na verdade, a Previdência, ela tem... A Previdência, ela basicamente está vinculada a contribuintes e beneficiários que estão recebendo o benefício prático disso. Nós temos um descompasso importante nisso e que isso se acentua com um momento de crise. Por quê? Menos carteiras assinadas, são menos contribuintes e nós continuamos tendo mais aposentados e mais pensionistas. O desequilíbrio é óbvio. Além do que, nós também temos dentro da Previdência o desequilíbrio natural de pagamentos de servidores que também se aposentam e que se aposentam na integralidade, na grande integralidade dos seus vencimentos. Então, é extremamente complexo à medida em que você vê um enxugamento da força de trabalho, já passou de meio... 500 mil desempregados esse ano, e você vê, ascendendo a Previdência Social, cada vez mais beneficiários que durante 30, 35 anos fizeram suas contribuições. É preciso rever isso. Isso não é um problema exclusivo do Brasil. A Europa tem um problema bastante agudo na mesma direção. A França, em especial, que tem uma idade muito precoce de aposentadoria, está começando a rever. Porém, é complexo o tratamento desse tema. Não é simples. Além de ser político, ele mexe com a vida de um contingente absurdo de brasileiros. Ou seja, todo mundo um dia vai se aposentar. É, e aí você tem que pensar o seguinte. Elemento número um, então vamos mudar a contribuição. Aqueles que estão pagando, querem pagar mais? Vamos reduzir, então, o pagamento. Aqueles que estão recebendo, querem receber menos? Você entende que é uma discussão muito complexa. Por outro lado, algumas teorias importantes estão surgindo de economistas renomados. Dentre eles, é a profissionalização da gestão dos recursos previdenciários. Eu tenho uma tese sobre esse tema e em outro momento a gente pode até trazer aqui para debater com vocês. Quem sabe algum político impunha isso. Mas é fundamental realmente pensar uma estratégia que possa resolver esse problema. A gente observou esse déficit de R$ 8,8 bilhões, esse déficit primário, mas a gente também teve uma declaração essa semana do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que ele disse que após o acerto que foi feito, os ajustes que foram feitos, inclusive com a nova meta do orçamento desse ano, dentro do que se prevê como resultado desse ano, que apesar desses R$ 8,8 bilhões, ele vai manter os R$ 170 bilhões como fechamento do ano de déficit no orçamento. Você acredita que o ministro está conduzindo para isso? Eu gosto de fazer teste com números. O acumulado de 12 meses até o semestre está em 145 bi, 12 meses corridos. Se você agregar um déficit semelhante de mais 32, quanto dá? Vai passar aos 170. Então, é natural que se você não tiver uma mudança importante, é nesse número que você vai chegar, o que é muito ruim. Agora, lembrando que qualquer mudança em política econômica é um trem em movimento. Ele não freia de imediato, não existe ABS. Você entra num processo de desaceleração para retomar uma outra direção. É o que aconteceu, inclusive, agora, acho que no último balanço de empregos e desempregos do mês de junho, a gente já percebe esse freio que você está citando. Isso, a gente começa a perceber que a inércia, a inércia do problema vem diminuindo. Eu costumo, eu tenho uma forma de colocar, pode ser não ser mais apropriada. O pessoal fala, nós chegamos no fundo do poço? Não, mas nós estamos próximos. O fundo do poço são os 170 bi. Então, não adianta aguardar uma espera, uma melhora, se você ainda está em queda. O que aconteceu é que a velocidade da queda vem diminuindo e o chão está mais próximo. E você percebe que o estrago não vai ser maior do que parece. Agora, continua o Brasil com um problema grave. As consequências disso tudo estão aí, debaixo dos nossos olhos. A gente vê o comércio varejista de bens de consumo com alta complexidade para poder girar, um enxugamento do crédito, um spread persistente, a arrecadação da Receita Federal em queda desde 2012, 7% acima da inflação. Ou seja, você vê, do ponto de vista macroeconômico, um grau de complexidade muito importante. Frear as contas discricionárias é importante, mas não suficiente. Suficiente será a aprovação da PEC, aquela PEC que limita os gastos. Uma revisão importante e uma retomada de crescimento. O Brasil está sem investimentos. Investimentos dos programas do ano passado foram 8% menores esse ano, os pagamentos de investimentos e as despesas crescentes. É impossível viver assim. Você não cria condições no mercado de investimento. Hoje você tem condições de confiança, ou seja, começa a confiar. Mas quais são as possibilidades de investimento? Ainda você vê um certo receio. Por quê? Se aproxima, os indicadores determinam que nós estamos próximos desse fundo de imposto, que é um 7,0 bi, que deve talvez ser um bocadinho menos, que a inflação começa a recuar, mas que ainda é importante manter uma taxa de juros elevada e um câmbio sobre controle. Então, diante de uma política fiscal bastante engessada, a perspectiva de investimento ainda é de receio. Mas o otimismo em relação à mudança é grande. Essa leitura desses elementos é fundamental. O empresário faz isso muito bem. O investidor faz isso muito bem. E, evidentemente, os analistas também proporcionam ao mercado uma perspectiva de melhor. O Brasil vai ficar melhor. O Brasil vai numa direção certa. Mas é importante enfrentar com maturidade, com disciplina, esse momento que nós estamos passando. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Prazer é todo meu. Sempre que possível estarei aqui à disposição com os telespectadores do Ponto Com News. Um bom fim de semana a todos. E um bom fim de semana a você que nos acompanhou. A gente se fala segunda-feira. Até lá.